Boa, mano, mas quando eu ganhei essa grana, tipo, eu falei, porra, além de eu estar rico agora, destravei, né? Porque a gente sabe, velho, que em qualquer coisa que a gente vai começar, os passos mais difíceis são os primeiros, esse primeiro degrau, tá? E uma parada que eu notei de diferente que eu tinha feito nesse mês pro outro, Mike, o que que acontece? A galera do Drop tá muito acostumada a ir lá, copiar um amiguinho, subir tudo igual, não pensar muito sobre. E desde o início, mano, no mercado, eu deslifiquei esse ensaio pra vocês. Toda a ação que eu vou fazer, independente se é seu amigo, se é o coleguinha lá no Instagram que fala, tentem entender o porquê das paradas. Uma parada que eu notei, que eu mudei, velho, foi literalmente a precificação dos produtos, tá? O produto que eu estourei, dezembro de 2020, foi o smartwatch, um produto comum dos do dia a dia. Mas, Neto, qual que era a diferença, né, de você pra essas outras lojas? Além de eu ter trabalhado muito bem ali a imagem dos produtos, né, a qualidade muito boa. Cara, o produto que eu pegava a 70 contas, eu botei a 289 na minha loja. Lojas concorrentes vendendo o mesmo produto a 149, tá ligado? E o que que acontece? Quando você tem um produto precificado de uma maneira mais cara, tá ligado? Ah, vamos chamar aqui nossa cliente de Maria. A Maria entra na loja pensando que esse relógio é o mais top, tem um preço da hora justo ali, tá ligado? Se a Maria entra na loja que está a 149, o que que a Maria vai falar? Esse negócio aí é vagabundinho. Então, isso foi uma das paradas, assim, que de fato me fez botar a mão aí nesses 30 mil reais de duplo. Todo mundo que vem cá no escritório, o que que os caras gostam de fazer? Não tô soltando, velho. Todo convidado, ó, vem aqui e dá uma pegada na bola do touro, ó. Lógico. Atrás do seu.